A culinária mediterrânea é hoje o produto mais procurado. Tem pesquisa que dizem que o restaurante culinária mediterrânea é o que mais enche, que mais vende, que mais é procurado, que mais é lembrado, que mais é mencionado. Por que ela se destaca do demais? A culinária mediterrânea hoje é uma culinária saudável. É maravilhoso isso. Então você começa a se envolver. Esse envolvimento faz com que você trabalhe cada vez mais. É menos difícil ingressar nela. E é principalmente mais rápido de se ter resultado. No meu método de ensino, eu ensino passo a passo. Mas não é só o passo a passo para você fazer as receitas perfeitamente. O passo a passo tem que funcionar também para você desenvolver o seu trabalho perfeitamente. Não adianta você querer pegar 30 clientes e fazer a coisa nas coxas. Pegue 10, depois pegue 15, depois pegue 20. Aí passo a passo você cresce e você alcança o objetivo. Você consegue fazer isso. É só ter dedicação, mergulhar de cabeça na coisa, que a coisa flui tranquilamente.